Ufa! Agarrou bem. Eu sabia que essa coisa era real. Quando a ametista voltar, vamos ter que pegá-la. Quanto tempo já faz? Quatro horas. Ela nunca demorou tanto tempo. O que ela está fazendo aí dentro? Não tenho certeza. Eu fui dura demais com ela. Olhem, ela está voltando. Atenção, gente. Todo mundo dando apoio. O que foi? Você não mudou nada. Steven! Está perfeita. É, sei lá. É o que parece certo. E é por isso que está perfeita. Foi mesmo uma grande melhora. Até que, enfim, consertou aquela alça no ombro que me incomodava. Bem-vinda de volta. Foi muito bem, ametista. Pare com isso. Temos que pegar uma slinker. Não, quero abração. Ah, isso é tão chato. Sim. 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 Direção de dublagem Flávia Fontenelle. Com as vozes de André Marcondes, Márcia Coutinho, Flávia Fontenelle, Silvia Salusti, Milton Parise e Leonardo Serrano. É o que você... 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 Obrigado.